E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um glitch para duplicar carros massivamente, super rápido e fácil! Bora lá então pessoal! Eu vou passar para vocês agora as configurações, o que você precisa ter para fazer esse glitch? Você precisa de ajuda de um amigo, você pode fazer o glitch em qualquer sala, pode ser uma sala por convite, eu recomendo sala por convite sempre, porque é mais tranquilo, mas pode ser qualquer sala. Você precisa ter várias vagas vazias nas suas garagens, em qualquer garagem, aonde vão entrar automaticamente os carros duplicados, ou ter carros gratuitos ou veículos que você não queira mais, que serão substituídos pelos carros duplicados. Nós vamos duplicar carros de rua, então eu recomendo que você tenha uma placa personalizada, porque na hora que você for tunar o seu carro, você precisa colocar uma placa personalizada. Na descrição desse vídeo eu vou deixar uma lista com os carros de maior valor depois que você tuna eles. para você achar esses carros na rua. Utilize um carro que tenha um bom valor de venda. Ok pessoal? Para completar as configurações necessárias para o glitch, você precisa ter uma boate, e nessa boate ter pelo menos uma vaga de garagem com 10 veículos dentro, pode ser qualquer veículo. Para fazer esse glitch, você precisa pegar um carro seu e entrar em uma garagem aqui da boate que esteja cheia. Seu amigo que vai te ajudar precisa estar aqui no passageiro com você, quando você estiver no alerta que a garagem está cheia, você vai avisar ele. Ele vai cometer suicídio, rapidamente aperta o botão Options e vai para a tela da Playstation Store ficar na tela do Shark Cards o tempo todo. Ok? Então na hora que você estiver na tela de alerta, que a garagem está cheia, você avisa seu amigo, ele comete suicídio e aperta o botão Options rapidamente e vai lá no Shark Cards. Eu vou entrar aqui na garagem B2, quem está me ajudando nesse glitch aqui é o Vitor, obrigado Vitor pela ajuda. Avisei para ele, garagem cheia. Ele cometeu suicídio, apertou o botão Options rapidamente e foi na tela do Shark Cards. Agora eu vou confirmar essa mensagem aqui. Lembrando, o meu carro era de outra garagem e eu entrei em uma garagem cheia aqui da boate. Não vou confirmar a substituição, eu vou dar bolinha. Na hora que aparecer a seta em cima dos veículos aqui, você dá bolinha, confirma para cancelar. E agora é só sair lá fora. Olha que glitch fácil, pessoal. Reparem bem no minimapa que vai aparecer o meu carro do lado de fora da garagem. Invisível. Ele aparece no minimapa, mas ele está invisível. Como se ele estivesse no limbo. Vejam só. Vou ativar meu minimapa que estava desligado. Na hora que eu falei do minimapa, estava desligado. Então eu vou ligar aqui em Configurações, Tela e vou deixar ligado para aparecer o minimapa. Reparem só, no minimapa mostra um carro para mim do lado de fora da boate. Agora eu vou pegar um carro de rua. Lembrando que meu amigo continua na tela do Shark Cards o tempo todo. Vejam que a sessão está muito bugada. Carros vão brotar do chão. Ali embaixo, vou mostrar para vocês. Olha que demais isso, pessoal. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, se eu irei a plataforma que você joga. E se você ainda não faz parte de um dos nossos comandos, os links de todos os comandos HuntersClan estão na descrição desse vídeo aqui. Todos os comandos estão abertos, exceto o comando HuntersClanClube, que é o comando que estou utilizando atualmente, que faz parte de um benefício para membros do clube no YouTube. Olha que bagunça que está essa sala, pessoal. Vou sair desse carro antes que ele exploda. Vou pegar um outro carro. Um outro carro de rua. E aí eu vou levar esse carro na Los Santos para tunar ele no máximo. Glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Eu vou fazer no mínimo duas duplicações, porque as duas primeiras duplicações serão para pagar o valor que eu vou gastar aqui na tunagem do veículo. Esse carro vale aproximadamente 160 mil dólares. Duplicando ele duas vezes, eu vou ganhar 320 mil dólares. É o suficiente para pagar toda a tunagem que eu vou gastar nele. Depois que eu tunar ele no máximo, eu vou colocar o seguro e o rastreador no carro. Rastreador e seguro. Quando eu fizer isso, o primeiro carro já foi para uma vaga vazia. Caso eu não tivesse uma vaga vazia, ia aparecer a mensagem aqui para substituir o veículo. Vejam só. Placa Hunters. Para fazer a duplicação desse carro agora, olha que moleza, pessoal. Ele vale um pouco mais de 160 mil dólares. Basta sair com esse carro lá fora. Quando eu sair com ele lá fora, eu vou sair do carro para mostrar para vocês que dá um bug. E o carro não aparece como o meu no minimapa. Então, já é um carro duplicado. Entro nesse carro. Esse aqui já é o segundo carro. Volto com ele na Los Santos. E coloco novamente o rastreador. Automaticamente ele pega o seguro também. Porém, se não tiver vaga vazia, eu vou receber uma mensagem para substituir em cima de algum veículo. Aí você pode substituir em cima de um carro gratuito ou um veículo que você não queira mais. Eu vou confirmar aqui em cima dessa fagio. Saio lá fora novamente. Esse já é o terceiro carro. Vou voltar com ele para dentro da garagem. Aqui da Los Santos, dentro da garagem. É boa, né, pessoal? E vou colocar o rastreador. Vou colocar ele em cima de um outro carro que eu não queira mais. Um veículo. E pronto. Tá aí, pessoal. Eu vou fazer apenas três duplicações. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Fum, 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 fum!